Ô, o povo acordou! Junho de 2013, o mês que não acabou. Essas manifestações de junho estão se prolongando, vão assumindo outros contornos, outras dimensões. Está emergindo no Brasil uma nova cultura política. A minha impressão é que esse ciclo fechou, né? Quem acha que as manifestações já estão acabando, eu acho que elas estão só dando uma recolhida muito breve para 2014. A gente está se apressando em tentar tirar um saldo disso, né? E acho que a coisa mal começou e ela não começou em junho também. A gente vem num acúmulo de pequenas e crescentes manifestações há alguns anos. O que vai transformar o jeito de fazer política, eu acho que é inevitável, mas eu realmente não me arrisco a dizer como ainda. Quer dizer, a Dilma fez um acordo, supostamente, de cinco pontos. Ninguém mais fala disso. A Constituinte desapareceu do calendário. O princípio foi enterrado. E, está certo, as coisas de mobilidade urbana, entrou agora numa discussão burocrática. Eu acho que as pessoas, em determinado momento, vão fazer um balanço disso. Eles foram tão enfáticos em falar que as manifestações não acabaram em junho, mas será que as manifestações de junho não têm um componente que as diferencia do que veio depois? Eu acho que as manifestações devem continuar com força, como você apostou, mas elas esvaziadas da militância de uma juventude que foi para a rua. E agora até tem um certo, uma parte desses jovens tem medo da violência. As pessoas foram para a rua e a juventude porque estavam insatisfeitas, mas também porque ir para a rua é um barato, é legal, é divertido. E dá uma conexão entre essas pessoas e outras. Então, como se fosse um sentimento de pertencimento, de não pertencer a nada disso que está aí, mas eu pertenço a essas outras pessoas que estão se manifestando. O ano que vem é diferente. Os movimentos que vão ter que se posicionar em relação às eleições. Esses são os partidos que vão ter que se posicionar em relação aos movimentos. Acho que os partidos estão muito perdidos para tentar entender o que está acontecendo. Ainda tendem a analisar isso muito mais do ponto de vista de marketing do que do ponto de vista antropológico disso. É natural que eles façam isso porque eles só pensam em campanha numa hora dessas. Os senhores acham que essas manifestações terão uma resposta conservadora das urnas ou uma resposta mais à esquerda das urnas? Qual é o resultado disso para a juízo? Eu tenho a impressão de que nos outros países em que explosões semelhantes aconteceram, não é pela chave direita e esquerda que a gente se confronta. Mas oposição cresceu. E isso já dá para sentir no Brasil. A rede da Marina Silva acho que tende a se beneficiar. Eu também acho. Porque ela chama a rede. Ela vem de uma lógica que se apresenta como mais horizontal. Ela tem um discurso, não só da Marina Silva, mas de quem faz parte dela, de que vem do ativismo e não de uma estrutura partidária. Uma crítica ao funcionamento dos partidos em si. E está fazendo uma coisa que eu acho muito interessante, que acho que tende a ganhar espaço no que vem, que são candidaturas autônomos. Ou seja, pessoas que não vieram da estrutura partidária. Pessoas que podem vir de movimentos sociais para apresentar candidaturas. E eu, do meu ponto de vista analítico e cidadão, me importaria muito, ficaria muito preocupado, por exemplo, se começar uma onda a favor do voto nulo. Por exemplo, ou a favor do voto nulo ativo. Bandeiras desse tipo que eu acho extremamente delicadas. Enfim, para a nossa história institucional. Está havendo muita paranoia justamente porque a opinião pública não está estável mais. Não dá mais para falar na opinião pública. A opinião pública está em rede, tem narrativas múltiplas acontecendo. E tem uma salada ideológica que acontece não só na sociedade, mas na cabeça do próprio cara que está na rua. Que é anticomunista, mas defende a estatização dos bancos, que é pena de morte, que é saúde pública. O Black Bloc está aproveitando algumas circunstâncias. E aí, eu acho que tem apoio na sociedade, tem apoio social, não sei se eu não engano sobre isso, para uma atitude mais firme do sistema de depressão. Quer dizer, a ordem e a lei, em última análise, o intério da lei, tem que funcionar para esses setores que não estão levando em conta nada, querem quebrar tudo. O que está acontecendo nessa fusão de rede com rua é que essa salada ideológica e essa incoerência toda está se manifestando de várias formas. Então, eu não acho nem muito possível ter uma reação em massa reacionária por causa do Black Bloc, porque mesmo o taxista está falando que o banco tem que quebrar mesmo. Não pode quebrar o bar, mas o banco tudo bem. Olha o contraste de ritmos. O MPL convoca uma manifestação em dois, três dias. Não dá muito certo, convoca a outra. A presidente da república convoca um plebiscito, demora um mês e meio, para o cara do partido dela dizer que não dá tempo de preparar um plebiscito, de forma que não sei o que, para daqui a três meses, para o ano que vem. O plebiscito saiu, agora é o Amarildo, daqui a duas semanas vai ser o quê? Vai ser o Alckmin e o escândalo do metrô e tal? E isso é o grande escudo do Estado. Porque se a sociedade não começar a também se responsabilizar um pouco mais por isso, respirar fundo, entender que precisa aprofundar, organizar, articular, e não simplesmente ir de hashtag em hashtag, o Estado também nem precisa ser reformado por dentro, porque é só ele esperar que a coisa esfria. O Estado também vai ser reformado por dentro, Legenda Adriana Zanotto